Briga de Cão, Gato e Rato, Os Três Inimigos, Música Infantil de Criança, de Leonel Violão. O cãozinho quer um osso, se não tem persegue um gato, e o gato quer um peixe, se não tem a cor um rato, e assim vivem os três, inimigo um do outro, todo dia esta guerra, e os três, deixa todo mundo louco. Cachorro late, gato que mia, é uma guerra, rato que chia, cachorro bate, gato que arranha, é uma guerra, rato que apanha, Cachorro late, gato que mia, é uma guerra, rato que chia, cachorro bate, gato que arranha, é uma guerra, rato que apanha. O cachorro foi presente, o gatinho também, o intruso foi o rato, que surgiu como ninguém. Vou dar fim nessa folia, e acabar com a brincadeira, vou ficar com cão e gato, e o rato, acabará na ratoeira. Cachorro late, gato que mia, é uma guerra, rato que chia, cachorro bate, gato que arranha, é uma guerra, rato que apanha. Cachorro late, gato que mia, é uma guerra, rato que chia, cachorro bate, gato que arranha, é uma guerra, rato que apanha. Cão, gato e rato, os três inimigos, de Leonel Violon, música infantil para criança.